Assista agora no APTV, Receita de Família. Olá pessoal da APTV, olá Vânia, eu sou a Thais Meuzani, nutricionista do Espaçoão. E hoje eu vim aqui apresentar o queijo vegano, né? O queijo não só para as pessoas que são veganas, mas para todas as pessoas e aquelas também que são intolerantes à lactose. É um queijo saudável, muito fácil de fazer, então tome nota dos ingredientes. Queijo vegano, os ingredientes são 200 gramas de bandioca, 1 xícara de chá de polvilho azedo, 1 xícara de chá de polvilho doce, 3 colheres de sopa de azeite, 2 a 6 colheres de sopa de água, 1 colher de sopa de temperos, orégano, alecrim, 1 colher de café de açafrão, suco de meio limão, sal rosa a gosto, pimenta preta a gosto, 1 colher de chá de fermento biológico e o azeite para untar. Vamos começar com a mandioca, 200 gramas de mandioca. Cozinhei por 20 minutos, né? Até ficar molinha. Então vocês vão amassar ela até virar o ponto de purê. Depois de amassar, coloca 2 colheres de sopa de água nesse purê. Vamos amassar até ficar molinho. A mandioca também tem vitamina C, ajuda na proteção de doenças cardiovasculares, ela aumenta a imunidade do corpo. Então ela vai ficar nesse ponto. Vamos colocar 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de polvilho azedo. E vamos misturando até ficar uma farofa. Vamos acrescentar agora os temperos. Estou usando um pouco de orégano, um pouco de chimichuí, o açafrão. O açafrão tem um poder bem legal na saúde, né? Ainda ajuda um pouquinho a emagrecer. Quem quer perder peso, o açafrão na dieta é muito bom. O limão, o fermento biológico, pimenta a gosto, tá? E o sal rosa. Eu uso o sal rosa porque ele tem os benefícios, nutrientes bem melhores do que o sal comum. Então mistura todos os ingredientes. E agora é colocando água, tá? O segredo é a água, né? Então assim, é ela que vai determinar a nossa consistência. Então vou colocar aqui 2 colheres de sopa pra começar. E a misturar. Depois de misturar todos os ingredientes, pode ser mexido com a mão. Pra dar consistência, pra dar liga. Tá? Então vou mexer aqui. Esse queijo, ele vai ficar uma consistência tipo de queijo ricota. Assim que a massa estiver grudando, né? Você acrescenta o azeite. E mão amassa de novo. Se estiver muito seco, vai colocando água. Chegamos ao ponto da massa, tá? Tipo massinha de pão mesmo, né? Então desgrudou da mão, ela está boa. Vou pegar uma vasilha, né? Com um azeite, um taco com azeite. Pra que fica fácil pra depois sair. E coloca essa massa de queijo. E aperta até o formato de queijo. Essa massinha, tá? É 20 minutos pra fazer. Cobre com plástico, tá? E leva pra geladeira por 2 horas. Durabilidade de 3 dias na geladeira. Esse é o queijo vegano. Depois de 2 horas na geladeira, né? Ele fica nesse formato. Você pode colocar um pouquinho de tempero em cima. Pra ficar bonito e decorado. Então vamos degustar, né? Deixa eu cortar um pedaço. Então essa é a consistência dele. Consistência de ricota. Então eu vou degustar. Fui eu que fiz, né? Mas faço em casa. Vamos experimentar. Realmente está muito bom. Então faço em casa. Bom apetite. Até uma próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto